Mais um caso de estupro contra o adolescente registrado na Paraíba. Até quando, hein? A vítima, 16 anos. Sabe quem é o suspeito? O pai, de 46 anos. A jovem morava com os avós, desde que a mãe morreu. E o pai aproveitou... Pai, não. O maldito aproveitava justamente no período da madrugada para cometer os abusos. A polícia civil representou, pedindo a prisão preventiva desse homem, que foi cumprida ontem, quarta-feira. Delegado Gutenberg Cabral, deu mais detalhes. Arrocha, delegado, vai. Ela morava com os avós e com o pai. A mãe tinha falecido. Então, ele abusou sexualmente da criança, que foi da adolescente, que foi comprovada em exame sexológico ou estupro. Ele foi submetido à audiência de custódia e será recolhido à cadeia pública. E ficará à disposição da justiça para a continuidade, para a aplicação da lei e da instrução criminal e, principalmente, do combate à criminalidade. Vocês lembram do seriado Chaves? Que um personagem lá, chamado Jaiminho Carteiro. Jaiminho não gostava nem muito de entregar carta. Ele dizia assim, que era para evitar a fadiga. Você lembra? Você que é da minha geração, uma geração acima e tal. Eu vou evitar, maior comentário sobre esse caso, para eu não ter uma trombose, um AVC, um infarto agudo do miocárdio. Dá um troço no Paulo Neto aqui no ar. Porque eu já não aguento mais, Cristina. Eu vou ser muito sincero a você, minha diretor. Você que é mãe, mãe de dois, eu não aguento mais mostrar isso também. Cara, o pai? O cara que... Cabra safado.